A avó avisando que eu tô com a cara meio inchadinha, já conto o porquê, tá bom? Tô com a cara meio inchadinha. Oi, Neuza Leal, boa noite, Lucas Alves, Juliana Cristina, Fala Clube Borbettes, ai! Maninha Santos, linda e gostosa, Ana Paula Santos, Pamela Barbosa, chama, chama! Ébli Karine, Nina Alves, Emily Rodan, Viviane Oliveira, Ingrid do Santos, Valdelice da Luz, chego dando like e compartilhando. Ai, Angel Batista, a sua linda! Obrigada por esse carinho, meu amor, de coração, tá? Beijo, meus amores, boa noite, vocês estão me vendo? Borbettes chegou! Bea Santos, Débora Gomes, Rosita Medina chegou, lindona, Rosita, opa, Rosana Prado, Valentina Isabella, Línia Paris, boa noite, querida, vocês estão me vendo bem? Jump, Laureci, adoro! Tá aí, tá Vânia Araújo da Silva, Camila Chagas, Alho Fato, Andriele Rodrigues, Sofia Fonseca, Cidinha Prata, Caena Pinheiro, Alana Maria, Cláudia Alves, Milena de Freitas, Tatiane Soares, vamos! Já, Floripa, linda! Pathy Silva, te notei, querida! Vocês estão me vendo direitinho, gente? Porque às vezes eu entro e vocês não ficam vendo, eu começo a falar e vocês não estão me vendo ainda. Estão me vendo direitinho? Me ouvindo, me vendo, tudo ok por aí? Oi, Maravilha Geanes, Juscelena Becaro, Clarice Santos, Maria Divina Arruda Muniz, Maria das Graças, Marlene Silva, Pathy Silva, eu que amo vocês, querida! Fã Clube Roberto falou que sim! Camila Amaral, te notei, Cacá! Débora Gomes falou que sim, tudo ok! Me vê aqui, Carol! Oi, Alen Rocha! Ai, Silvinho, acabou, já chegou com o superchat pra mim! Ô, Sil, querida, muito obrigada pelo superchat, amor! Oi, hoje eu tô só assistindo, tô com dor no pé! Ô, não acredito, Sil, o que aconteceu? Torceu o pé, machucou, o que foi? Muito obrigada pelo superchat, pelo seu carinho de sempre, tá? Você tá sempre aqui no superchat comigo, minha linda, eu sou muito grata, viu? Obrigada pelo carinho! Ó, superchat é um recurso do YouTube. Quando você manda uma mensagem, é difícil eu ler todas, né, gente? Porque passa rapidinho, né? Quando você quiser que eu leia a sua mensagem com certeza absoluta, existe esse recurso do YouTube que funciona da seguinte forma. Do lado de onde você escreve o chat normal, do lado de onde você escreve a sua mensagem, pode observar que tem um cifrãozinho. Se você clicar naquele cifrãozinho, você vai escolher um valor que você quer pagar pro YouTube, tipo, 90 centavos, 1 real, 2 reais, 5 reais. Você escolhe o valor. O YouTube fica com uma parte desse valor, me manda uma parte, adoro. E aí, ele manda a sua mensagem na minha tela aqui, ó, pleão, 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 piscando e colorida. Aí não tem como eu não ver, entendeu? E aí depois ele deixa a sua mensagem paradinha ali em cima. E aí ele me manda uma parte desse valor também, gente. Eu amo de paixão, né? Então, por isso eu fico muito agradecida quando vocês mandam o superchat. E quando tiver alguma coisa importante, ou quiser que eu leia a sua mensagem, com certeza absoluta, manda ver no superchat, tá bom? Ei, Silvinha, linda, o esporão tá atacado. Ai, Sil, não acredito. Melhor fazer um gelo. Verdade, Sil, você tá certíssima. Obrigada pelo superchat de novo, querida. É isso mesmo. Faz um gelo, descansa pra não piorar, né? Eu nunca tive esporão, mas eu já ouvi falar que é uma dor terrible, né? Então, cuida aí, minha linda. Eu tô aqui na torcida pra você se recuperar logo disso aí e voltar pros treinos. Mas eu já tô feliz que você tá aqui. Mesmo sem treinar, tá aqui com a gente. Obrigada, viu, querida? De coração. Ô, Vanner Campos! Obrigada, Vanner, pelo superchat. Obrigada, amor. Rosana Prato também mandou superchat. Obrigada, minha linda. Tá ótimo, Carol. E o Carmelinho, tá bem? Ah, ele tá bem, vou, graças a Deus. Tá tomando remédio pra dor ainda, porque agora ele tá com essa dorzinha nas costas, né, tadinho? Que, na verdade, a dor nas costas foi o começo de tudo, né? Foi da onde a gente descobriu todo o resto. Então, ele tá tomando remédio pra dor nas costas e a gente tá só aguardando o resultado dos exames que ele fez pra continuar o tratamento, pra guiar o tratamento bem certinho dele pras costas. Tadinho. Ele tá deitadinho ali na outra cama. Rosa, obrigada pelo superchat, Rô, linda. E a Rosana de Laçosa mandou superchat também. Desanimei! Mas estou de volta com força total. Isso mesmo, Rô. Ó, quem nunca desanimou? Obrigada pelo superchat, tá, Rô? Quem nunca desanimou aqui? A gente desanima mesmo. É normal, são fases. Mas a gente tem que pensar, principalmente no momento do desânimo, que exercício, treino é algo que a gente faz por nós. É uma ação de amor próprio, é uma atitude de amor próprio. Então, quando você desanimar, lembra que todo mundo desanima. Mas a diferença entre quem tem resultado, entre quem fica melhor consigo mesmo e quem, às vezes, abandona tudo, é que quem não tá legal, às vezes, quem não tá desanimado, treina mesmo assim. Então, é isso. Mesmo nos dias de desânimo, vem treinar, dá uma olhadinha, começa a ver, de repente, a energia te contagia e você quer começar. É isso. Só não deixa de aparecer por aqui, tá bom? Não deixa de treinar, não deixa de se cuidar. Elenilda! Mandou superchat também. Obrigada, Elenilda! Hoje não deu, tô na faxina, mas amanhã sem falta. Pois não, arrasou, Elenilda! Obrigada pelo superchat, querida. E, ó, amanhã essa live fica gravada, você já manda... Opa! Não! Manhã, sete horas da manhã, tem treino ao vivo. Vai ser pelo Instagram. Você faz com a gente lá no Instagram amanhã, que tal? Mônica Carvalho, sua gostosa! Carol, sua linda! O treino de jump hit tá divino, parabéns! Ai, que bom que você gostou, Lu! Beijo no seu coração, minha linda! Obrigada pelo seu superchat, tá? Ah, Letícia Galdino Luz! Oi, Lele! Obrigada pelo superchat, Lele! Lu se rege, sua linda! Que saudade de você, Lu! Boa noite, carozinha! Te amo, eu que te amo, Lu! Muito obrigada pelo superchat, querida! Silvio Acamoto, manda mais um! Ah, maravilhosa! Vê a compultura pro Carmelo, minha cachorra faz. Sil, é isso mesmo! A gente tá esperando o resultado dos exames, que pra ver se não é nenhum problema neurológico e não vai ser em nome de Jesus, e aí, não sendo, ele vai ter que fazer a compultura. A médica veterinária já falou, a gente vai indicar a compultura pra ele. Ei, Camila Amaral! O importante é não desistir, isso mesmo! Sou fã, estou treinando junto com vocês. A Kelly Rasten falou, que bom, Kelly! Fico feliz, tá? Moris, hoje o nosso treino é pro corpo todo, e é um treino inspirado no meu programa de treinos fechado no Power Tonus. Vou dar uma aula pra vocês sentirem um pouquinho do gostinho de como é a aula, tá bom? De Power Tonus, que tá dentro da plataforma fechada. Eu coloquei o link da plataforma fechada aqui embaixo. Quando você se inscreve nesse link, custa R$29,90 por mês e é muito barato, porque você tem acesso a todos os meus programas de treino, todos os programas de treino de outros treinadores, pra fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser por dia. É um bafo, tá? Babado! R$29,90 por mês, tá? E aí você vai ter Power Tonus, Power Glute, Power Hit, Power Abs, Jump Hit, Power Dance, todos os Powers, programa de outros treinadores, e o link tá aqui embaixo. É www.treinospower.com.br barra Jump Hit, que foi o lançamento dessa semana, tá? Aureana Matias, sua linda! Obrigada pelo superchat! A Alvaninha Santos mandou superchat também. Fiz glúteos e jump, amanhã é dia de comer pra moia. Ah, danada! Por isso que você arrasou no treino hoje, né? Ô, gente, eu tô com dor na bunda, no bumbum da aula de ontem. Vocês estão também? Menina, tô com dor, dor, dor. Mas eu vou te contar o que eu fiz no bumbum hoje. Pera que eu já te conto. Érica MSR, sua linda, gratidão, Carol. Um ano te acompanhando e 20 quilos a menos. Ih! Arrasou, Eriquinha! Obrigada pelo superchat, que benção, né? Menina do céu, que benção isso, seus resultados. Parabéns, querida. Fico muito feliz, tá? Também tô quebrada da aula de ontem. A Maria Tereza falou, menina, tô quebrada. Muita dor no bumbum. A Maria ali falou, eu também, gente. Tô com dor até pra sentar pra fazer xixi na privada. Acredita? A hora que senta dói. Móris, tá faltando! Ó! Like, gente! Pelo amor de Deus! Tem 3 mil pessoas aqui, 1.600 likes. Vocês esquecem, né, suas danadas? Aperta o joinha, ele tá logo aqui embaixo. Porque isso é muito, muito, muito importante pra que outras pessoas possam receber os nossos treinos também, tá? Ninguém vai receber nossos treinos se não tiver bastante like no vídeo. Então, o YouTube só vai mandar quando ele entender que esse vídeo aqui é legal, quando tem bastante like, etc. Então, vamos fazer com que esse treino chegue na casa de mais pessoas, de pessoas diferentes, que às vezes precisam sair do sedentarismo, estão precisando de um ânimo, de um empurrão, assim, pra começar a treinar. Patrícia Martins, Carol, venci o Covid, graças a Deus, e a você pelos treinos essenciais, por sua causa e incentivo. Minha imunidade estava top e me ajudou a mandar o vídeo pra bem longe. Te amo a Patrícia, linda! Imagina! Graças a você que dá o primeiro passo todos os dias, que vem aqui treinar, que se cuida, que se ama. Ô, minha linda, como eu fiquei feliz de saber que você tá de volta e que venceu essa doença aí. Que bom! Muito feliz, tá bom, querida? Um beijo! Elayne Estevam, boa noite, Carol! Tô com dor no papurril também, Elayne, nem me fale! Ô, gente, tá faltando pelo menos mil likes aqui pra gente começar a aula. Ah, não, é desaforo, hein! Eu sei que tem gente que tá me vendo, tá vendo o nosso treino pela TV, e na TV não tem como dar like. Mas eu garanto que teu celular tá aí do lado, não tá? Fala pra mim se você larga o celular longe. Não larga! Então pega o celularzinho, entra no nosso canal rapidinho e aperta o like. Vai fazer muita diferença pra outras pessoas. Não é nem pra mim, não é nem pra você, porque a gente já tá aqui. Faz diferença pra outras pessoas que vão poder receber esse treino, tá? Quanto mais likes, mais pessoas vão chegar até aqui. Então pega seu celular que tá aí do lado, entra no canal rapidinho e clica! Só clica no like, só isso, tá bom? Faz isso aí. Sara Basile, sua linda! Obrigada pelo superchat! Voltei, Carol! Tava desanimada, ganhei uns quilos, mas agora vou me dedicar. Isso mesmo, Sarinha! Obrigada pelo superchat! E aquilo que eu te falei, que eu falei pra vocês lá no começo, todo mundo passa por uma fase de desânimo. Até eu, gente! Isso aqui é minha profissão. Tem dia que eu tô desanimada, só que se eu deixar o desânimo vir, me consumir, me apertar, eu vou ficar semanas sem treinar. E aí é mais difícil de voltar. Então isso aqui, treino, se cuidar é como escovar o dente. Faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá bom? Começa logo, parece um papagaio. Aff, nossa, Isa Melo! Isa Melo, parece um papagaio. Ai, gente, olha isso! Fiquei chateada, Isa! Rosana Ferreira! Obrigada pelo superchat, rua querida! Beijo pra você, minha linda! Ó, eu fico falando um monte porque eu gosto de receber vocês aqui na minha casa, gente. Eu tô na minha casa, tô num quarto da minha casa. Então eu tô aqui recebendo vocês, eu tô aqui com muito carinho de braços abertos e eu tô esperando outras pessoas que estão chegando ainda. Então é assim, eu gosto de... Quando eu dava aula em academia era desse jeito também. Eu começava a aula uns 15 minutinhos antes pra conversar com a galera, pra receber vocês. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de explicar como vai ser a aula, eu gosto de ler as mensagens de vocês, porque sempre tem coisa importante. Às vezes você tem alguma dúvida, alguma pergunta, às vezes você tem algo que você quer me contar, como as meninas que chegam contando dos resultados. Então por isso que eu fico aqui no comecinho lendo os comentários, porque senão eu acho que fica algo muito impessoal. E a última coisa que eu quero ter com vocês é uma relação impessoal. A gente já tá longe, não é? Tá cada um na sua casa. Como é que faz se eu não parar aqui pra ler o nominho de vocês? Pra conhecer pelo menos o nome de vocês? Pra saber pelo menos quem tá aqui entrando na minha casa todos os dias? E eu tô entrando na sua casa também. Então eu quero que seja menos impessoal possível. Eu quero poder ter essa conexão com você, mesmo que seja pouquinho pouquinha, mesmo que seja através da leitura de um comentário. Eu quero. Pra mim isso é importante, eu acredito que pra muitas pessoas sejam também. Então, Isa, sempre que você chegar, pensa assim, que eu vou ficar 15 minutinhos conversando antes. Se a aula começa 18h30, eu vou dar start na aula mesmo 18h45. Uns 10, 15 minutinhos antes eu tô papiando aqui um pouquinho, tá bom? Carolina Rodrigues, sua linda! Obrigada pelo superchat, meu amor! Ó, a luzinha de você que eu também mandou superchat. Foco sempre! Isso aí, Carol! Isso mesmo! Foco sempre, Lulu! Isso aí! Ah, você é linda, Carol! Obrigada, Carla Alessandra! Obrigada, querida! Pera lá, pera lá, pera lá! A Maria de Fátima falou, amo o seu jeitinho! Obrigada, Maria de Fátima! Catiane Freitas! Um beijo, minha linda! Obrigada pelo superchat, tá bom? Um beijo, querida! Um beijo! É isso, minha gente! Por isso que eu fico falando, papiando um pouco antes, tá bom? Eu acredito que tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de incentivo, eu sei que tem pessoas que estão, como vocês estão me contando, ah, tô desanimada, tô voltando! E a gente tem que conversar sobre isso também, isso também faz parte do treino. Treinar não é só chegar aqui e pá, 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 na loucura, né? Eu acho que tem que ter essa prévia, eu tenho que te receber bem aqui no meu cantinho, e eu me sinto muito bem recebida e acolhida aí, junto com vocês. As mensagens que vocês me mandam também me traz muito aconchego, acolhimento, então eu só gosto de papear antes um pouquinho, sim. Amores, ó, deixa eu falar um negócio. Daqui a pouco vai vir alguém aí, eu não li ainda, mas de repente alguém chega falando. Eu fiz um procedimento hoje, eu coloquei, eu fiz preenchimento aqui assim, ó, retoquei, na verdade, que eu já tinha feito antes, tá? Eu fiz um preenchimento, depois eu posto pra vocês os stories, vocês querem ver? Eu filmei. Então por isso que eu tomei com umas pelotinhas aqui assim, ó, que é onde a doutora deu as picadinhas com a agulha. E eu fiz um no bumbum hoje, gente. Vocês querem saber? Eu vou contar. É tipo um estimulador de colágeno no bumbum. Eu nem sabia que isso existia. Fui na minha doutora hoje, ela preencheu aqui assim, ó. Eu sempre falo pra vocês que o bumbum é a parte do meu corpo que mais incomoda. E as pessoas não acreditam, né? Falaram, ah, imagina, imagina. Meu popô é duro, gente. Ele é durinho, tá? Tem bastante músculo, mas tem celulite também, mas... E aí esse bioestimulador aí que a doutora falou que tinha, eu falei, manda ver na minha poupança. E ela clicou. Mas aí eu posso treinar normalmente hoje, então por isso que eu tô aqui até, tá bom? Depois, se vocês quiserem saber, me falem aqui que eu coloco nos stories pra vocês o que eu fiz. Foi um estimulador de colágeno no bumbum e o preenchimento aqui. Daí eu conto lá nos stories do Insta, tá? Jéssica Maristânia! Carol, quero aumentar o popô. Suas lives vão ajudar? Se você fizer com peso, principalmente nos dias de treino de glúteo, ajudam sim, tá bom, Jéssica? Obrigada pelo superchat. Claudiana Silva, boa noite, Carol. Eu vou treinar com você e amo você também. Seus conselhos vão direto na minha alma. Ai, que linda! Não desisto nem quando estou com cólicos. Arrasou, Claudinha! Obrigada pelo superchat, querida. Oi, Elis Brito. Pode falar à vontade. Vamos ouvir você falar. Obrigada, Elis, querida. Obrigada pelo superchat, minha linda. Ó, vamos começar então, minha gente. Pra hoje a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de dois... Duas garrafinhas de amaciante. Ou então, dois halteres, se você tiver na sua casa. E um colchonete. Esse colchonetinho vai ser pra você deitar nos momentos que os exercícios forem pro chão. Tá bom? Vamos começar aquecendo? Vou pôr a música, tá? Olha, Marinha. Pernas afastadas. Aquela espreguiçada bem maravilhosa lá em cima pra você acordar seu corpo. Espreguiça. Ô, Fabiana Soares, está linda. Toda produzida de penteado e tudo mais. É, viu, Fabi? É pra vocês. Na verdade, o cabelo tá meio sujo. Aí, eu perdi. Agora, solta os seus braços. Pernas afastadas ainda. Alcança pro lado com a perna esticada. Sente ativar a sua coxa. Vem pro outro lado agora, ó. Como se você quisesse encostar a pontinha dos dedos na parede que tá aí do seu lado. Para tudo, volta pro outro lado. A mão pro fora da sua coxa. Inclina pro lado. Abre essa lateral do seu corpo. Mostrando o peito pra mim, ó. Mostrando o peito, não, né? Tipo assim, abrindo o peito pra mim. Alonga longe. Começa a aquecer e preparar seu corpo. Troca o lado. Sobe o braço. Inclina um pouquinho mais. E como se quisesse alcançá-la longe. Sem fechar o peito assim, ó. Abrindo. Eu quero que você sinta essa lateral aqui sendo ativada. Volta. Coloca as mãos no chão. Sente alongar a posterior de coxa. Você tá com dor na posterior de coxa da aula de ontem? Eu tô, gente. Tá doendo? Acredita? Da aula de bumbum de ontem. Desenrola. Fica aqui embaixo com as pernas flexionadas. Empuma o joelho pra fora. Olha pro lado. Torcendo as suas costas. Mantendo o seu peito bem aberto. Quero postura bonita a aula inteira desde já. Começando agora já no aquecimento. Travado. Virei. Abri o peito. Sustenta. Só mais um pouquinho aqui. Sente a parte interna da sua coxa sendo ativada. Sem deixar o joelho entrar. Fica pertinho. Três. Dois. Um. Volta. Puxa seu braço aqui na frente. Trazendo seu cotovelo pertinho do corpo. Pertinho do tronco, ó. Chiquei o braço. Puxei. Olhei pro lado contrário da mão. Se minha mão tá aqui, meu olhar tá pro outro lado. Pra ativar mesmo a região dos meus ombros. Troca o lado. Pode continuar aí. Só troca o lado. Ai, Andressa Ribeiro mandou super chat, ó. Boa noite, professora maravilhosa. Estou de volta. Ei! Fiquei afastada por quatro dias por causa da cirurgia da minha filhota Luana. Graças a Deus ela está em casa se recuperando. Gratidão, Borbete, pelas orações. Oh, Andressa linda! Um beijo pra você. Um beijo pra Lu. Vou colocar a Lu aqui nas minhas orações pra que o mais breve possível ela esteja aqui, ó. Bem zerada e você tranquila aí. Puxa agora o cotovelo, gente. Palma da mão no meio das costas. Porque o coraçãozinho de mãe fica apertado, né, Andressa? Qualquer coisa. Eu não sou mãe, mas eu imagino que qualquer coisinha o coração deve ficar apertado. Então tô feliz que você tá de volta, tá bom? Um beijo pra você e um beijo pra Lu. Troca, gente. Puxa aqui. Quero que você sinta alongar. Ah, ele tomou banho, pai? Tomou banho, filho? O Rafa acabou de dar banho no Carmelinho. Outro braço, gente. Sente tríceps. Carmelinho tomou banho, filho? Gira seus ombros, ó. Roda. Continua aqui. Vem cá, filho. Vem pra lá, mas tia... Ixi, foi pra lá. Ele tá molhadinho. O Rafa acabou de dar banho nele. Ele tava fedidinho do veterinário, sabe? Me inverte. Roda pra frente. Porque ele ficou internadinho, né? Vários dias. Aí volta com cheirinho de veterinário, sabe? Epa! Olha lá, olha lá. Passou rapidão aqui. Vem cá, filho. Olha pra mim. Puxa sua perna aqui na frente. Relaxa seu pé. Gira pra fora. Nem se apresse agora. Porque não dá pra pular aquecimento, tá? Aquecimento tem que ser feito. Eu preparo. Troca a perna. Puxa outra. Gira seu pé. Ativa seus tornozelos. Eee! Continua. Galera, a aula é pro corpo inteiro. Mas a gente começa trabalhando grupos musculares maiores. Então, os grupos musculares maiores, coxa, né? Como um todo. Depois a gente vai pra peitoral, costas. Por último, a gente faz bíceps, tríceps e ombros. Não pula o final, tá? Eu sei que muita gente não gosta de treinar bíceps, tríceps e ombros, mas é importante pra ficar com o braço aí bonitinho. Beleza? Vamos lá? Vou fazer uma pose. Você bate um print da tela aí. Se você estiver me vendo pela televisão, pega o seu celular. Faz uma foto sua aqui e eu ali no fundinho na televisão. E depois você posta nos stories do seu Instagram pra eu saber que você tava aqui hoje. Pose! Se tiver no celular, dá um print na tela. E depois você posta que eu quero ver. Ih! É nóis, meus irmãos! Vamos começar? Vou soltar já a música que eu quero. Olha pra mim. Pega as suas garrafinhas de peso. Os dois pés juntos pra começar. Um agachamento um pouquinho diferente do que a gente faz sempre. Deixa os dois joelhos apontando pra frente. Finge que você vai sentando um banco atrás. Bumbum pra trás e volta. Olha o que eu não quero que aconteça com a sua lombar. Eu vou fazer uma vez errado pra você ver. Olha aqui, ó. Não pode fazer isso aqui, ó. Tá? Arredondar. Se você tiver o bumbum certinho, o bumbum na certinha, chegou aqui embaixo, arredondou, quer dizer que já tá na hora de subir. Combinado? Apalmou as costas, você já volta. Quer dizer que você não tá pronta pra chegar ainda naquela posição. Naquela amplitude. Vem de novo. Bora lá. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Quero mais. Pés juntinhos, mas sem unir as coxas e sem unir os joelhos. Eu vou acelerar isso aqui. Vem comigo, ó. Uma, peito aberto. Duas. Eu já vi um tanto de gente, até profissionais da área, que fazem esse exercício, descendo o peito assim, ó. Gente, não é pra descer o peito. Não é isso. O movimento do agachamento é aqui, ó. O corpo reto, o bumbum que desce, tá bom? Toma cuidado pra não abaixar demais o peito. Olha, da Sousa, Carol. Muíta de ontem, mas não te abandona. Ai, eu também tô, né? Comecei a fazer esse agachamento e já tô sentindo a perna toda. Desce e volta. Não me deixa. Lembrando também de um detalhe mega ultra importante. Aqui, você não vem pra frente assim, de jeito nenhum. Senão você coloca muita pressão nos joelhos e não trabalha a coxa do jeito que a gente quer. Então é bunda pra trás. Se não der pra descer muito, não tem problema. Volta mais quatro também. Quatro. Três. Dois. Você vai paralelo embaixo. Fica. Volta até o meio. Traga embaixo de novo. Volta devagar até o meio. Mais duas vezes. Desce. Ui! Mais uma. Desce. Agora, você vai afastar um pouquinho os pés. Carol, é tudo agachamento? Afasta os pés. Pontinha pra fora. Gente, só de mudar a posição dos pés, você já consegue remutar fibras musculares diferentes. Como assim? Rechadinho, você acaba trabalhando um pouco mais a frente da coxa. E é isso que a gente vai conseguir. Além da frente da coxa, pegar bem o bumbum. Desce e volta. Embaixo, em cima. Mantém, mantém. Epa! Gisele Moraes mandou o superchat. Carol, eu consegui emagrecer 12 quilos fazendo seus treinos. Enfiei meu antes e depois o Instagram. Te divulgo pra todo mundo. Te adivinho no mundo. Ai, que linda, Gigi! Ô, Gigi, me fala qual que é o seu Instagram. Eu quero ver. Fala pra mim. Depois você manda. A hora que acabar a live aqui, você escreve pra mim. Porque se você escrever agora, quando eu tô longe do celular, talvez eu não veja. Então, a hora que acabar, você escreve que eu quero ir direto lá pra ver. Tá? Mais duas. Mais uma. Você vai descer tudão. Trava. Volta devagar até a metade. Ai, meu poupô! Pegando fogo na alça de ontem, gente. De novo. Vem, ó. Desce. É bem aqui, ó. Tipo na virilha, sabe? É ali que eu tô vendo. Não, não é nem na virilha, gente. Foi errado. É tipo na poupinha da bunda. Fica embaixo. Pulsa. Pulsa. Na poupinha da bunda. Joelho não entra, hein? Abre esse joelho. Eu sei que seu corpo tá querendo fechar o joelho. Eu sei. Mas não deixa fechar. Continua. Ih! Volta em cima. Descida lenta. Ai, minhas armas benditas. Volta lento. Repete. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Sobe. Manda ver. Não me abandona. Confuso. Uh! E volta. Tô olhando pro lado, porque eu tô olhando toda hora o timer. Pra poder te aleitar na hora de você precisar se dedicar mais. Como assim, Carol? É agora. Desce tudo. Volta até o meio do caminho. Desce tudo. Volta até o meio do caminho. É hora de se dedicar nesse movimento, porque a gente tá chegando no final dele. Caraca! Fica lá. Pera aí. Desce tudo. Mais um, mais um, mais um. Desce tudo. Uh! Volta. Agora você vai ficar aqui embaixo. Travou. Travou. Jogou o peito pra trás. Aproximou as asinhas. Desce tudo que você puder. Carol do céu. Eu tô começando a ficar cansada. Tô começando a subir meio inconsciente. Normal. A hora que você perceber que você subiu, você volta aqui embaixo. É uma isometria. Isometria. Uh! Adoro! É nosso treino. É nosso momento. Eu tô com o norte de ontem também, igual você. Bora treinar. E aí? Continua. Oito. Sete. Lá embaixo. Sem fazer isso. Peito aberto. Peito de pomba. Estúma esse peito. Vem! Nessa posição ainda. Você vai ficar na pontinha do pé e voltar. Caraca! Esponta. Volta. Cada vez que você volta, você tenta descer mais. Fique na ponta do pé. Usa a sua panturrilha. Falando nisso, vocês viram o treino de panturrilha que eu postei aqui no canal pra vocês na escada? Não dá mais. Isso que eu faço depois, hein? Vem. Volta. 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 Mais duas vezes. Quatro. Sente a coxa também. Trabalhando muito. Última. Última. Aproxima os dois pés. Caramba! Chacoalha as pernas. Ih! Afasta de logo os seus pernas. A pontinha pra fora. Não é pé de palhaço completamente pra fora. É ligeiramente pra fora. Abre peito. Desce. Congelando. 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 Ou então subir um pouquinho mais. Fica menos embaixo. Mas não pode ficar assim, tá? É aqui. Aguenta. Aguenta que vai valer a pena. A hora que você vê seu cocôzinho doinho, sua coxinha doinho. Você vai falar, valeu a pena aquela silvência? Prepara. Volta. De volta, vem. Ih! Agora, ponta. Volta. Jesus Maria José. Você sente que quando você fica na ponta do pé, queima aqui, ó. Bem aqui onde eu coloquei a mão agora. É aí que é pra queimar. E a bunda já tá queimando. Só de sozada. Ponta. Volta. A ponturrilha é o mínimo que a gente sente até aqui, né? A coxa pega mais. Pelo menos a minha tá pegando. Ih! Ponta. Volta. Congela aqui embaixo. Fica. Ah, misericórdia! Agora a gente vai trabalhar outros grupos musculares grandes, que são peitoral e costas. Depois a gente vai pra posterior de coxa. Uh! E aí a gente finaliza a aula, tá? Olha pra mim. Peito inclinado pra baixo. Sobe o braço. Sobe o outro. Caramba, isso é fácil. Por enquanto é, né? Por enquanto a perna tá doendo mais que as costas. Esse é o movimento pra trabalhar costas. Quando você tá aqui, você puxa. Você aproxima um lado pro outro, tá? Então, ó, puxa um, volta. Opção mais leve é fazer sem nenhum peso. Tá? Puxa e volta. Agora você vai deixar o seu peito quase paralelo ao chão. Puxar os dois braços. Esmaga. Volta. Olha pro chão. Tenta não me olhar assim pra frente, ó. Pra não prejudicar seu pescoço. Imagina você ficar assim, ó. Pode dar um mau jeito. Então, olha pra baixo. Bumbum arrebitado e o corpo irão na mesa. Bora. Esmaga as costas. Como se a sua intenção fosse juntar os cotovelos lá atrás. Conta mais quatro pra mim. Quatro. Três. Dois. A última. Para tudo, dá uma descansadinha na sua lombar. Sobe os braços. Ó. Desce os cotovelos. Empurra pro alto. E cada vez que você desce os cotovelos, puxa aqui de trás como se fosse apertar as asas mesmo. Encontrar a musculatura das suas costas. Oi, Maria Emília. Obrigada pelo super set, minha linda. De novo, vem, ó. Aperta as asinhas. Volta em cima. Quando você empurra pra cima, você sente trabalhar bem os ombros. E isso é normal. Você tá usando essa musculatura dos ombros também. Espreme. Volta em cima. Abre. Espreme. Volta em cima. Mais duas. Mais uma só. Acelera. Tchau. Esmaga. Se você não usar sua consciência corporal aqui pra espremer as costas quando você puxa atrás, você vai acabar sentindo só o ombro. Então, consciência corporal esteja aqui agora presente, sentindo suas costas trabalhando. Ficou pesado pra você? Solta esses presídios quando o chão vai sem. Só não quero que você pare. Bora, bora, bora. Esmaga. Volta. Esmaga. Agora pare esmagadinho lá embaixo. Arrasou, hein? Vem aqui pra baixo. Você vai... Ai, caraca. Você vai deitar com a barriga pra cima. Eu adoro essa música. Deitou. Segura os dois braços lá em cima. Abre os contovelo, os braços. Quase toca o contovelo no chão e volta. Entendeu? Sente trabalhar o seu peitoral. Vem mais. Desce, desce. Volta, volta. Continua. Uhul. Desce. Volta. Mais duas. Lá embaixo. Com o braço semi-flexionado. Balança. Três, dois, um. Volta. Três, dois, um. E volta. Insiste embaixo. Quero mais. Continua no três. Três, dois, um. Volta. Mais duas vezes. Uhul. A mudança. Eu vou juntar os dois pezinhos. Olha pra mim. Joga atrás da cabeça. Volta. Esse é o pullover. Aqui no pullover você trabalha seu tríceps e também seu peitoral. O braço tem que ir esticado pra trás. Leva ele atrás da cabeça. Tentando manter seus cotovelos fechados. Mas toma bastante cuidado pro pezinho não bater na sua cabeça, tá? Leva, leva atrás. Desce. Volta. Não para. Uhul. Desce. Ê, mudança. Trava lá embaixo. Trava. Volta devagar. Repete. Trava. Lá longe. Quase encosta o peito no chão. Quase. Se concentra aí. Desce. Vem voltando. Desce. Vem voltando. Mais, mais, mais. Trava. Vem subindo. Uhul. Trava. Caraca! Meta final. Mais duas. Mais uma. Moçada, pezinho no chão. Presta atenção. De joelhos agora. Olha pra mim. Menina do céu, hein? Palma das mãos no chão. Pontinha dos dedos pra frente. Joelho no chão atrás. Cotovelos pro teto. Volta empurrando. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Deixa o joelho no chão. Se você tiver achando que tá muito fácil pra você, tira os joelhos. É uma opção. Você pode fazer mais leve ainda pra quem tem dificuldade pra fazer flexão. Olha só. Peca essa dica. Na flexão normal, a gente faz assim, sem joelhos, né? A gente desce e sobe. Na opção mais leve, a joelho no chão. Só que o bumbum desce também. No jeito mais fácil, você põe o joelho mais perto das mãos, deixa o bumbum alto e faz isso aqui, ó. Deixando o bumbum alto. Assim você não tem que sustentar com os seus braços o peso do quadril, os pesos lúdios. Então, você pode fazer com o bumbum lá em cima se precisar de uma opção mais leve, tá? Desce. Desce. Sobe. Oh, coisa linda! Ellen Rocha, meu amor. Tá bem, deixa eu comentar. E vocês que são especiais. Um beijo, querida! De novo. Cotovelo pra cima. Mais duas vezes. Ah! Mais uma! Trava lá embaixo. Uhul! Volta em cima. Uou! Pega os seus dois pezinhos. Olha pra mim. Fica de joelhos. Estica os braços. Agora é uma sequência pra pegar só os ombros. Obrigada, Alaril Mega, pelo super set, querida. Sobe e volta. Se tiver com dor no joelho aí, porque não tá apoiado no colchão, alguma coisa assim, pode fazer em pé. Lembra que o seu braço fica alinhado. A mão chega até a altura do ombro. Continua. Sobe e volta. Sobe e volta. Em cima. E desce. Não me deixa! Uhul! Presta atenção que eu vou mudar o negocinho. Insiste em cima. Fica. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, caraca! Em pé. Lembra que eu falei que faltava trabalhar posterior de coxa? A gente vai fazer uma sequência em pé. Uhul! E depois, no chão e acaba. Beleza? Errei! Vamos lá? Pés na largura do seu quadrinho. Segura o pezinho aqui, ó. De cima dos ombros, ó. Fisei. Afundei. Voltei. Fisei o bem dentro do chão. Tirei o palmeir de trás do chão, ó. Desço. Subo em câmera lenta. Desço rápido. É um avanço. Acelera. Desce. E volta. Desce. E volta. Se joga. Carola, eu não consigo fazer isso. Faz mais devagarzinho e menor. E pode deixar o peso no chão se você precisar. Lembra que você tem que empurrar o chão com o seu pé na frente na hora de subir. Bora! Desce. E volta. 4, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Traga embaixo. Fica subindo e descendo devagar. De novo. Desce em câmera lenta. Sobe em câmera lenta. Tentando não deixar o joelho entrar. O joelho é recto. Continua. Desce. Desce. Joelho de trás vai na direção do chão. O joelho da frente não avança Mais uma Volta atrás Troca a perna Desce e volta São oito repetições, foi uma Foi duas Caraca Três, mais, mais Continua Desce firme Sem balançar Desce bem Levanta esse peito Sente sua coxa trabalhando De novo, de novo Avança Oito, não me abandona Sete, rapidinho Seis, tá quase Cinco, uau Quatro Três, mais duas Deita com a barriga pra cima Coloca os seus beijinhos sobre a barriga Pés no chão Olha pra mim Pé mais longe do bumbum Aproxima os joelhos Trava Volta a metade Eu quero que você sinta aqui Seu glúteo e você ganha de coxa Tá? Vai lá Sobe e volta O mais alto que você puder Pra você sentir o glúteo mesmo Se você não sube bem Você não sente o glúteo De novo Trava E volta Trava Mais duas Você vai ficar só em cima Pulsando Bora Um Dois Três Continua Quatro Cinco Seis Continua, continua De novo Uma Duas Três Quatro Cinco Três Só em cima Opa Uau Põe seu peso no chão Você vai deixar uma perna lá no alto Outro pé no chão Vem Em cima Em baixo Se tiver leve isso aqui Pode colocar o peso na barriga Agora É como se essa perna Que tá aqui em cima Não ajudasse em nada Você tá fazendo força só com o tex aí embaixo Apoiado no chão Vem mais Sobe E desce Sobe E desce Mais uma Fica balançando aqui em cima Se joga Uma Duas Ih Resiste Caraca Tá pegando fogo aqui Posterior de coxa moído A bunda moída Aguenta Quatro Três Troca a perna Devagar Sobe E volta Troquei a perna E voltei pro lento Três Bora, bora, bora Quatro Força, força, perna Apoiada Cinco Ih Três Não me deixa Meu Deus Vai Mais duas Bem alto Bem alto Balança em cima Tchau Uma Duas Três Quatro Cinco Não me abandona Pega na minha mão e vem Eu sei que esse não tá fácil Eu sei que você tá sentindo também o posterior da sua coxa Eu sei que tá pegando o seu lombar também Ei Parou Pés no chão Pulsa Mais alto Imagina que aqui tem um tijolo Você não pode bater o bumbum nesse tijolo Eu só quero o seu lombar também Eu só quero o seu lombar também Eu sei que esse tijolo Eu sei que esse tijolo Eu sei que esse tijolo Aguenta, aguenta Sobe bem Suba seu bumbum pra dentro Deixa o bumbum trabalhar Força Força Meu Deus Meu Deus Aqui também tá doendo Força Não me abandona Traga em cima Agora você vai abraçar as duas pernas Você vai fazer abdominal Pra gente finalizar a aula Abdominal Perna dobrada Porque assim você dá uma descansada no nosso lombar Mãos na cabeça Olha pra mim Sobe Marga a barriga e volta Sobe Marga e volta Pega a barriga no alto Ou Sonhe esse instinto em cima Fica Fica Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Não descansa Quero você só insistindo lá em cima Sem dó na impiedade da gordurinha da barriga Fica só no alto Balança Um Dois Três Nesse ritmo Pega dobradinha Ei Presta atenção Vamos mudar Sobe as duas pernas Desce uma Desce a outra Puxa as duas De novo Desce Desce Puxa as duas Puxa as duas Desce Desce Puxa e sobra o tronco Puxa e sobra o tronco Puxa e sobra o tronco Desce Desce E volta Desce Desce Volta Quero mais Volta 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 Desce Aguenta aqui Que falta pouco Mais uma Desce 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 Puxa e sobra o tronco Desce Desce Sobe o tronco Sobe o seu tronco Esmaga o seu abdômen Volta 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 Desce Desce Esmaga Embaixo Aperta Embaixo Caraca Deixa essa barriga rasgar Embaixo Embaixo Desce Desce Sobe numa boa Desce Desce Sobe numa boa Força Não me abandona Desce Desce Uou Mais uma Para tudo Perna Mais baixo Congela Sobe sua cabeça Ponha um par no chão É um desafio Eu sei Pegando fogo Volta As duas pernas Vão batizando E puxa Tchau Desce Desce Esmaga o doce Desce Desce Esmaga Força Desce Desce Esmaga Pica Insiste Só puxa o joelho Junta com a cabeça Força Aguenta Arquita aí Ihhh Ihhh Pã 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 Mais 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 Em cima Desce A última Valeu Pira de ladinho Só pra gente terminar agora, trabalhando um pouquinho dos oblicos do seu abdômen. Carol, vou tirar o oblico. O oblico é essa lateral aqui, ó. Tá? Prepara aí pra mim. Cotovelo apoiado embaixo do seu ombro. Deixa o joelho apoiado no chão. Mais ou menos na linha. Na mesma linha. Joelho e ombro. E o cotovelo, vai não. Joelho e cotovelo. Trava aqui em cima. E o seu braço te puxa pro alto. O braço te puxa pro alto e alivia o peso que tá sobre esse cotovelo aqui, ó. Máximo pra cima. Quanto mais em cima, mais você vai contrair essa região que eu quero, ó. É aqui que tá trabalhando o real oficial. Oi, amor. Lá no fundinho. Tá durinho? É aí. Agora tenta. Se você for avançado, tirar o joelho de baixo pro chão. E ainda mantém o seu corpo reto como uma prancha. Mantém. Se precisar, deixa o joelho no chão, tá? É uma opção de joelho no chão. Uau! Balança. Uma. Volta embaixo. Duas. Esmaga. Três. Quatro. Ih! Cinco. Aguenta. Seis. Aperta essa região. Na lateralzinha. Quero mais oito. Oito. Sete. Misericórdia. Seis. Aqui também dói. Aqui também dói. Vamos doer junto. Tá quase. Última. Pra pro lado. Com cuidado. Virou. Cotovelo apoiado no chão. E o joelho na mesma linha do cotovelo. Apoiei. Levantei. E fiquei. Esse braço me puxa pro alto. Vou posicionar melhor vocês aqui. Pra vocês me verem inteira, tá? Olha quanta gente fugindo na hora do abdominal. Pessoas danadas. Volta pro treino, mulherada. Cotovelo apoiado. Joelho apoiado também. Esse braço te puxando pro teto. Ó o abdome. Travado. Tô trabalhando essa região? Tô. Tô trabalhando meu corpo como um todo? Tô também. É a última música? É? É o final da aula? É? Então capricha. Tenta tirar o seu joelho debaixo do chão pra ficar mais intenso. Carol, não dá. Eu entendo. Se você tiver sentindo mais dor no ombro do que no próprio abdome, você pode ficar com o joelho no chão. Às vezes, até com o joelho no chão, você vai estar sentindo bastante ombro. Mas é normal. Logo você passa a sentir mais o abdome. Sobe e desce. Em cima e volta. Aguenta e não me abandona. Eu quero você superando os seus limites pra chegar no seu melhor resultado. Supera seus limites. Vai com força. Vai com foco. Bora, bora. Em cima e desce. Em cima e desce. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ó. Bom gelo em cima. Uh. Ai, valeu, meu povo. Caraca. E aí, o que vocês acharam? Como é que foi o treino pra você? Ai, a música até parou de vez, ó. Socorro. E aí, como é que foi, minha gente? Curtiram? Não te abandono jamais. Ai, Fátima, só gostosa. Fátima dourado. A Cris Poxa falou que foi perfeito. Que bom, querida. E aí, Rosana Prado falou, meu? Ih, morri, mas passo bem. Arrasou, Pamela querida. Manuela falou, ó, o alô é incrível. Ai, que bom que você gostou, Manuzinha. Morta. Amores, foto de final de treino, vai. Foto descabelada agora. Pra você ter a foto. Quem não tirou no comecinho, tira agora. Pra você ter a foto postando os seus stories no Instagram, tá? É nóis, minha gente. Amanhã, nosso treino vai ser às sete horas da manhã pelo Instagram. Ai, Carol, muito cedo, sete horas. Eu sei que tem muita gente que não tem hábito de acordar cedo pra treinar. Mas sabe por quê? Tem uma lógica ser de manhãzinha. A lógica é... Ó, preste atenção. A lógica é... Manhã é sexta. Às vezes vai surgir alguma coisa pra você fazer à noite. Às vezes... Ai, capricha, tô no treino. Que bom que você gostou, Solange. Às vezes você vai... Tá muito cansada. Porque sexta-feira a gente chega num esgotamento, numa fadiga, assim, no final do dia, né? Às vezes vai estar esgotada no final do dia. Então, gente, treinar de manhã é pra você ficar livre. Bota seu relógio pra despertar. Que seja pra despertar 10 pra 7. 10 pra 7, você acorda, bota um tênis no pé e taca a Lepau e tá te esperando. Tá bom? Vai ser lá pelo Instagram, pelo arroba carolborba1. Te espero às 7 horas da manhã, fechado? Você vai botar relógio pra despertar, não vai me deixar sozinha, que eu também vou estar cansada, hein, amanhã. Tô cansada igual a vocês, gente. Sexta-feira a gente chega estafada no final do dia. Então, bota relógio pra despertar e não me esquece. Te notei, Andréa Leão, sua linda. Um beijo. Você cabricha sempre. Ai, Marta Regina, obrigada, querida. Obrigada. Não faço manhã, mas faço de tarde. Arrasou, claro, fechado. Por aqui são 11 e a Maria Amélia falou. Olha lá, perfeito, Maria Amélia. Você já vai treinar um pouquinho mais tarde que a gente, então. Fechado amanhã, então, né, gente? 7 horas da manhã lá no Instagram. Carol, eu adoro seus treinos. Você mudou minha vida. Amo Carmela e Kiki. Beijo. Deus abençoe muito você e sua família. Não te abandono nunca mais. Ai, Priscila Magri, sua linda. Obrigada pelo superchat, pelo carinho, minha linda. Obrigada de coração. Ai, como eu fico feliz quando eu leio as mensagens de vocês. Obrigada. Que benção, minha vida. Beijo, minha linda. Amanhã estão 7 horas, hein, meu povo. A Maria Amélia aqui de novo, ó. Linda, adoro você. Você é demais. Ai, Maria. Obrigada, lindona. Um beijo pra você, querida. Andressa Ribeiro, que treinão maravilhoso. É nóis. Morizou, outra coisa. O que eu ia falar? Ah, lembrei. Olha, eu deixei aqui embaixo o link do Power... Uau! Do Jump Hit. Essa aula que eu dei pra vocês foi uma aula inspirada no Power Tonus. Não foi de Power Tonus. Porque no Power Tonus, cada dia a gente treina um grupo muscular. Hoje foi como se eu tivesse feito um apanhado da aula, sabe? Porque no Power Tonus tem uma periodização lógica, sabe? Que a gente não tem aqui nas lives. Então, se você fizer uma periodização lógica bem certinha pra você, de acordo com o seu objetivo, se o objetivo for ganhar massa magra, aumentar alguma parte do seu corpo, tipo bumbum, perna, Power Tonus é super indicado pra você. Embaixo, eu deixei na descrição o link pra você se inscrever no Jump Hit. Por quê, Carol? Você tá numa aula de Power Tonus. Porque se inscrevendo no Jump Hit, você automaticamente ganha todos os meus programas de treino. Todos, inclusive o Power Tonus. E programas de treino de outros treinadores também. Você vai ganhar acesso à plataforma completa. São mais de 70 programas exclusivos, contratíssimos. Mais de 2 mil aulas. É um babado, tá? E a inscrição custa R$ 29,90. Você pode fazer sem nem precisar de internet. Você baixa as aulas, entendeu? No seu celular, no tablet, na TV. O legal é que dá pra você fazer pela TV tranquilamente, tá? É www.treinospower.com.br Barra Jump Hit, tá bom? Eu coloquei o Jump Hit porque foi o lançamento dessa semana. Mas se inscrevendo nele, você ganha todos os meus treinos. E treino de outros treinadores também, tá bom? Elaine, senha de hoje. Ai, meu Deus. Qual a senha de hoje, gente? Rosa Nassá, maravilhosa. Treino maravilhoso. Tive consciência corporal no corpo todo. Ai, que bom. Você falou hoje sobre desanimar pra treinar. É o que você falou. E o que você falou serviu pra mim. Obrigada. Ai, que bom, Rô, querida. Que bom que você fez tudinho. Com consciência corporal. Sentindo cada musculhinho trabalhar. Obrigada pelo superchat, minha linda. Fiquei feliz, tá? Ó. Vai, senha de hoje, gente. Senha de hoje, meu Deus. Aqui em casa estamos com três celulares e a TV ligada. Ah, dá um like. Boazita. Não tem borbet. Ó, as borbet são demais, gente. Obrigada, minha linda. Ó, vai. A senha de hoje, pra vocês comentarem aqui depois que eu subir a live, vai ser... Ai, meu Deus. Hoje eu não pensei na senha, gente. Me ajuda. Ajuda aí a senha de hoje. Ai, meu Deus. Qual senha? A senha vai ser... Papagaiei, mas treinei. Pode ser? Papagaiei, mas treinei. Fechou, gente? Quem assistiu no comecinho viu, né? Que eu tava com o papagaiando. Papagaiei, mas treinei. Combinado? Isso aí. Fechado. Papagaiei, mas treinei. É isso aí. Móris, ó. Eu vou sair daqui e vou olhar vocês as postagens que vocês fizerem lá no Instagram, tá? Nos stories. Papagaiei, mas treinei. Combinado. E aí, gente? Depois eu vou postar pra vocês que eu filmei os procedimentos que eu fiz. Fiz os procedimentos no popô. Esse procedimento que eu fiz no popô é como se ela estivesse injetando um negócio que estimula a produção de colágeno no popô. Foi ótimo. Ótimo. Eu adorei, porque o popôzinho meu, né? O engraçado foi que a doutora colocava a cânula pra colocar e a cânula quebrava. Quebrou umas três cânulas, porque o bumbum é duro. Mas não é porque o bumbum é duro que não tem celulite, entendeu? Então é por isso que ela colocou esse negócio pra estimular o colágeno. E aí ela colocava... Caralho, quebrou a cânula! Gente, eu me achei a hora que ela quebrou a cânula. Ela quebrou de novo! Que bunda dura! Eu falei, gente... Você vê como o nosso treino funciona, gente? Tá vendo? E aí eu vou... Se vocês quiserem, eu coloco nos stories. Eu filmei. Mas... Aí eu fico assim, às vezes, pensando... Coloco, não coloco, coloco, não coloco. Querem ver? Se vocês falarem que querem, eu coloco nos stories já, já. Ô, Maria Hummelha! Eu tenho hernia de disco. Eu tenho queima diária. Posso fazer? Pode. Pode fazer sim, Maria. Mas vê sempre com o seu... Com o seu médico. Pra que tipo de atividade você tá liberada, tá? Cris Poché! Obrigada pelo superchat, Cris. Linda! Sou o Soborbet Forever! Você é a melhor do mundo! Ai! Ai! Não aguento! Não aguento! Muito obrigada, Cris, meu amor! Um beijo! Cadê? 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 Eu gosto... Ah, tá. Mostra tudo. A Sarah falou. Quero ver. A Rosana Sarah falou. Beleza, vou mostrar. Eu gosto de mostrar pra vocês porque... Eu até filmei porque eu gosto de mostrar pra vocês porque, como eu sempre falo, eu gosto de mostrar pra vocês sempre a realidade. Tem gente que me pergunta, você já fez lipoaspiração na barriga? Não, eu nunca fiz. Se eu tivesse feito, eu contaria. Porque eu não acho que é... É... Não acho que é justo a gente vender alguma coisa. Por exemplo, eu tô aqui falando pra você treinar que você vai ficar com um corpo legal, que você vai perder gordura, etc. E é real. É verdade isso. O meu corpo, ele foi esculpido, digamos assim, né? Com muito exercício e alimentação. Então, cada procedimento estético que eu faço, eu gosto de mostrar pra vocês, pra vocês verem que não tem segredo. Que eu nunca vou falar pra vocês, por exemplo, ai, faça isso aqui que vai dar certo. Isso aqui é uma coisa que não dá, entendeu? Então, eu quero sempre contar meu exemplo, mostrar o que eu faço. Porque eu sei que muitas pessoas se inspiram no que eu faço, olham pra mim, falam... Querem copiar, às vezes, os treinos, a alimentação, aprender comigo. Então, eu gosto sempre de ser muito transparente. Por isso que eu filmei hoje e tava na intenção de postar. Mas eu fiquei em dúvida se postavam ou não, porque como é umas agulhadinhas, né? Eu falei, ai, às vezes tem gente que fica meio assim. Mas eu vou postar pra vocês verem, tá bom? Juscelia Souza, sua linda. Carol, linda. Estou inspirando outras amigas com seus treinos. Um abraço de Manaus. Ai, Ju, que coisa boa. Vê, gente, que tudo de bom. Vocês inspiram outras pessoas também. Tudo de bom. Ei, coisa linda. Quero ver a Sabrina vai lá, tipo, falando. Vou postar, Sassá. Deixa comigo. Minha musa maravilhosa. Amo Power Glutes. Amo você pra sempre. Ai, Gabriela Araújo, sua linda. Eu tenho silicone, Júlia Ribeiro. Nas teta. Nas teta eu tenho silicone. Ô, filho, chegou, Muzinho? Vem cá. Vem falar. Oi, pastia. Ele tá macio, gente. Ele tá macio. Oi, titias. Eu tô macio e cheiroso. Meu pai deu banho em mim agora há pouco. Tô macio e cheiroso. Macio e cheiroso. Ai, coisa linda. Cadê, 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 cadê? Mostra. Mostra, mostra. A Regina falou. Vou mostrar, então. Tá bom? Adorando mostrar meus brazais, Sara. Arrasou, linda. Cadê, cadê, cadê? Adoro você, minha papagaia amada. Adoro, Jajá, sua linda. Ei. Ô, a Kelly falou. Eu sou deficiente visual e enxergo com o coração. Ai, Kelly, que linda. Ô, Kelly. Fala pra mim aqui como é que eu poderia fazer, como que eu posso trabalhar aqui pra poder te ajudar mais. De repente, te ajudar a treinar. Não sei. Como que eu poderia, através da internet, te ajudar? Desculpa a minha ignorância. Eu não sei mesmo. Gostaria de saber. É assim, na grande parte dos vídeos eu tô colocando tradução em libras pra ajudar quem é deficiente auditivo. Mas pra quem é deficiente visual, o que eu poderia fazer pra melhorar? Kelly, conta pra gente aqui, porque você pode ter certeza que eu vou me esforçar pra poder te ajudar mais. Dina Oliveira Reis, sua linda. Obrigada pelo superchat, meu amor. Bora lá nos stories, sim, minha musa. Então, fechou, Ellen. Vou colocar, tá bom? Cadê, cadê, cadê? Carol, sua linda, suei aqui hoje. Beijos e até amanhã. Até amanhã, Ari. Maravilhosa. Sete horas, nós tamo junto amanhã, hein? Daiane Lima. Um beijo, querida. A senha é pra pagar, hein? Mas treinei. Isso mesmo. Estão fazendo procedimento estético pra flacidez da barriga. Tem algum treino pra me indicar? Gabizinha. Qualquer um que seja mais voltado pro abdômen, tipo, que tenha bastante abdominal, quando é flacidez, já ajuda muito, tá bom? Treino porreta, Duda Gomes falou. Quando eu falo que você é a luz, não estou enganada. Ah, classe, sua linda. Um beijo. Kelly, eu tô esperando sua mensagem aqui, Kelly. Antes de dar tchau pra galera, que eu quero ver o que você vai me falar. Como que eu posso fazer pra ajudar você. Inclusive, acho que eu vou colocar isso aqui nos stories. Porque eu acho que é mais fácil até de ver vocês me ajudando. É que talvez não tenha, né, ninguém assim que seja deficiente visual nos stories pra me ajudar, né? Ou tem. Ah, não sei, gente. Eu quero muito, quero muito, muito, muito saber como, né? A gente não sabe, né? Porque eu acho que hoje em dia eu não convivo com ninguém, assim. Nunca ninguém chegou pra mim aqui através dos stories ou através do, como é que fala? Do YouTube falando, né? Que é deficiente visual. Então eu gostaria muito de aprender, de entender, saber uma forma de poder ajudar mais, né? Kelly, fala pra nós, Kelly. Fala, eu tô te esperando. Pamela Barbosa, sua linda. Ô, Márcia da Costa, um beijo. Te amo demais, amo o seu trabalho, sua força, sua dedicação pra nos incentivar. Ô, Camila Amaral, imagina, minha linda. Eu sou muito grata por ter vocês comigo, viu? Carol Borba, minha personal, tenho 12 anos. Eu e minha mãe amamos seus treinos. E, Sarinha, que coisa linda. Um beijo pra você e pra sua mamis, tá bom? Um beijo, querida. Ó, Kelly, me manda depois uma mensagem que eu quero ver, tá? Se você estiver aqui ainda, manda uma mensaginha pra mim que eu quero ver, tá? Amores, é isso. Já estamos aqui há quase uma hora, então eu vou me despedir de vocês. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos juntos e misturados, hein? Quem ainda não deu like aqui no vídeo, ainda dá tempo de dar, viu? É muito importante ter o like de vocês aqui pra que esse vídeo chegue em outras pessoas, tá bom? Então quem não deu like ainda, não esquece de dar o joinha antes de sair da live, tá bom? Amores, amo vocês. Obrigada pela companhia. Já bota esse relógio pra despertar amanhã cedinho. Bota e nem que seja 10 pra 7, tá valendo. Nem que seja 10 pra 7, você acorda 7 horas na hora de treino e depois você tá com o dia livre. Combinado? Beijo, minha gente. Obrigada por tudo. Obrigada pela companhia. Amo demais estar aqui com vocês. Obrigada por me escolherem como treinadora de vocês, tá? Sou muito grata e muito honrada por isso. Diante de tantos treinos que a gente tem por aí na internet hoje em dia, vocês estão aqui comigo. Então, ó, coração cheirinho, cheirinho, cheirinho de carinho, cheirinho de gratidão. Beijo, Tri Pacheco, sua linda. Salma Freire Blanc, Nathalie Souza, Sônia Cecília, Gabriela Araújo, linda. Andressa Ribeiro, Iri Silva, Gabriela Oliveira. Pamela Barbosa, Sônia Cecília. Maria Cícera, Jessineide Oliveira. Já deu like, arrasou. Marcela Dias, linda. Cassia Lima, Vera Lúcia, Débora Gomes. Beijo, meus amores. Amanhã tamo junto firme e forte, hein? Até amanhã, minha gente. Amo vocês.